Esse bloco começa com um caso pavoroso que vem da cidade de Conselheiro Pena. Um homem de 27 anos chegou bêbado em casa e começou a xingar a mulher e as filhas dela, além de as agredir fisicamente. Ele ainda exigiu que uma das enteadas saísse de casa. A violência aumentou a ponto do agressor usar uma arma de fogo para atirar na adolescente. E tem mais dessa confusão, mas quem vai contar essa história, como terminou tudo, é o repórter Miguel Brasso. Miguel. Saulo, esta ocorrência foi registrada no bairro Operários. Foi uma unidade de saúde quem acionou a polícia militar após a adolescente de 13 anos dar entrada com um ferimento na coxa direita provocado por disparo de arma de fogo. Ainda segundo informações do boletim de ocorrência, a adolescente contou para a polícia que foi o padraço dela quem atirou contra ela. E além disso, ele pediu para que ela mentisse, ou seja, pediu para que ela falasse que foi alvejada a tiros no meio da rua. Só que o homem, vendo toda a situação, vendo que a menina estava sangrando bastante, ele mesmo a colocou na garupa da moto e levou para o hospital. Portanto, a equipe foi até a casa dessa família, fez uma busca e encontrou algumas armas de fogo e outros materiais dentro da casa. O revólver utilizado no crime foi encontrado do lado de fora da casa, escondido debaixo de um tijolo. A mulher de 29 anos, que é mãe da adolescente, contou que o homem chegou bastante agressivo em casa. Então, ele começou com as ameaças, principalmente contra ela e contra a filha de 13 e a outra de 11 anos. A mulher ainda relatou que não é a primeira vez que isso acontece. Ela disse ainda que há seis anos convive com um homem e tem um filho de cinco com ele. O homem foi encaminhado para a delegacia de polícia civil. Saulo. Obrigado, Miguel, pela sua participação. Daqui a pouco a gente conversa mais.